Música Uma imagem nada agradável para os moradores da Vila Palmeira. Pássaros e pombas apareceram mortos num local de lazer conhecido como Praça Paraguaia. Funcionários da Vigilância Sanitária foram acionados para recolher os animais mortos. Pombos, pardais, canários. Moradores acordaram espantados ao encontrar as aves caídas pelo quintal. Animais mortos em cima do coreto e também no alto das casas. Muitas aves. Dona Hélida saiu recolhendo os passarinhos na porta de casa. Todos os dias, às 5 da manhã, ela acordava para tratar dos animais. Eu adorei bastante porque eu adoro os bichinhos. Pode ser, qualquer bichinho que eu trato, que eu venho por aí, eu trato. E fazer uma coisa dessa é demais, né? Você imagina quem possa ter feito essa crueldade com os animais? Eu não sei, meu filho, quem que foi? Queria saber também. Os pássaros e também os alimentos que foram encontrados espalhados aqui pela praça foram encaminhados para análise no centro de controle de zoonoses. Ainda não se sabe se as aves morreram por envenenamento ou por conta de uma gripe aviária. O caso também será acompanhado pela polícia. Caso os laudos identifiquem a contaminação, os responsáveis vão responder pelo crime de maus-tratos aos animais. E quem é responsabilizado pelo crime de maus-tratos pode responder a um processo administrativo sanitário com multa que varia de R$ 100 até R$ 15 mil.